A gente vai fazer uma receita de massa, que pode ser o espaguete, pode ser outra massa aqui também, Jair? Pode ser. Massa curta, farfale, que é o gravatinha, né? Pene, pode ser outras. Qualquer um deles, massa curta ou longa, fica a boa receita. Sim, um fetutine também, talharinho. E aqui você não vai colocar, tipo, um molho de... Uma passata, não. Com tomate fresco. Isso, com tomate fresco. É interessante. Esse é pra ter uma opção do pessoal não ter colocado... Às vezes o pessoal me pede lá, Jéssica, mas só com muito molho, né? Uma opção mais leve. Perfeito. Aqui eu vou colocar pra cozinhar. Então, depois do tiramisu, uma opção leve pra você contrabalancear. Fazer um equilíbrio, né? Tem maminha, tem massa, tem franguinho frito. É, tem tudo, ó. Na segunda-feira aqui no programa tem tudo pra você. A gente tenta agradar o maior número de pessoas, né? E às vezes é difícil, mas... Você acha que essa quantidade tá bom? Tá bom. Aqui não tem... O legal é pôr sal, lembrem de colocar... Sal na água. E o que eu gosto dessa receita é que ela é uma receita muito rápida, tá? Então, eu vou colocar aqui. E não importa qual é a massa, se é massa fresca, com ovos, qualquer uma delas, sempre coloca sal na água pro cozimento. Deixa eu só puxar pra ver um pouquinho. A gente vai ter tomatinho, tomatinho cereja, cebola, alho, abobrinha e queijo parmesão. Isso. Jé, o alho, tão me perguntando aqui no meu ponto, o alho é um pouquinho escuro. O que que você faz pra ele ficar desse jeito? Ah, isso aí é por causa que eu bati ele. Deixa batido e ele fica mais forte. Isso. E fica mais forte. E aí ele tá com óleo, um pouquinho de óleo. Isso, um pouquinho de azeite. Ó, você pode fazer com azeite, no caso, ou com óleo também, que daí ele vai ficar mais resistente. Muitas vezes as pessoas vão no mercado e compram aquele alho pronto e tal, e tem bastante água nele. E ele espirra pra tudo quanto é lado. Pra isso não acontecer, você pode pegar o alho, picar e colocar óleo. Você bate com óleo, não com água. A água só aguenta 100 graus. Qualquer receita que você vai usar, ele vai espirrar. Então, pra não espirrar pra todo lado, não é, Jé? Ou aquele que é congelado, muitas vezes também. Verifique se não tem... Tomar cuidado, né? Algo adicionado também, o que não é legal na tua receita, né? Além do próprio alho. Isso. E aí aqui, fiozinho de azeite, panela quente, cebola. O alho, você tá acompanhando, uma massa gostosa. Espaguete ao molho de tomate cereja. Agora ferveu aqui. E o frango grelhado. Deixa eu pegar o frango também. Isso que a gente vai temperando ele. O frango é filé? Isso. Aí pode ser filé ou tirinha, não? Pode. Pode também? Sim. Perfeito. E esse daqui a gente vai temperar com o que, Jé? Sal, pimenta e eu trouxe limão siciliano. Perfeito. Pra ter um pouquinho de suco de limão siciliano, que dá o sabor. Posso ir temperando pra você? Pode. Então, pra temperar esse frango, sal, pimenta dos dois lados. Quem quiser usar lemon pepper aqui, fica bom também, né? Sim, tá muito bom. Então, um pouquinho de sal. Quer colocar um lemon pepper? Eu tenho aqui. Não, deixa. Vamos fazer do teu jeitinho. Eu ponho limão. Eu também gosto, eu uso bastante. Então, vamos. Então, já que você gosta, vamos colocar. Sal, lemon pepper, pimenta. Bom, Edu. Gostoso, fácil de fazer. Com certeza que você vai adorar. Ah, essa é uma massa que em 15 minutos. É, sal com limão fica muito bom também. O que você falou, Jé? Desculpa. Não, imagina, uma massa que em 15 minutinhos, ela já tá no esquema. Ó, e o filezinho, que também é simples de fazer, tempera com os três. A gente vai pôr nessa frigideira ou em outra? Em outra. Em outra. Aí aqui eu vou colocar o quê? A abobrinha. A abobrinha tá só... Laminadinha, isso. Laminada, fininha. Bem fininha. Sal. Pimenta do reino aqui. Da mesma forma que a gente fez. E aí, põe raspa de limão, Jé? Isso. Suquinho, uma raspa de... Ah, você colocou o limão pepper, né? Então põe uma raspinha de limão ciliano, que vai ficar legal. Sem o limão daí. Sem o limão, isso. Perfeito, ó. Aí só raspa. Lembrando que quando você vai raspar o limão, não raspe a parte branca pra não amargar a sua receita, ó. Sim. E o que você fizer de um lado, faça dos dois, ó. Ah, e o aroma do limão ciliano, ele... Já ficou incrível aqui, ó. Dá um charme, né? Esse temperinho aqui, pra quem faz o franguinho sempre do mesmo jeito... É uma opção. Opção. Raspa só a parte de fora, ó. E aí, ó. Aqui a gente tem cebola, alho... É... A abobrinha laminada. A abobrinha laminada. O tomatinho cereja cortado no meio, só pra ele não explodir, assim, machucar, tipo, se tá muito quente. Então eu cortei ele na metade, tá? E aqui eu vou colocar... Sal e pimenta. Sal e pimenta, só. Só. Aqui eu vou colocar o frango que a gente temperou com lemon pepper, raspinha de limão... Isso. Sal e pimenta. Isso. A mesma coisa, sempre... Panela bem quente. Com a panela bem quente. Ali a Gé vai escorrer o... Isso. O macarrão direto, você não precisa nem peneirar. É, aquele segredinho, sempre coloca direto do cozimento pro molho. E aí você pode sempre finalizar nesse molho, que é o que a Gé sempre fala, o sabor fica muito melhor. Fica. Não é? Fica muito mais saboroso. Aquela conchinha, sabe? E aí você pode colocar uma conchinha a mais. Isso. Ao contrário dos outros molhos que muitas vezes a gente faz, com bastante molho de tomate e tal, esse é um molho mais leve, não é? Mais leve, menos ácido, então pra quem não gosta da acidez muito forte do tomate, o tomate cereja é uma opção, tá? Tá bom. Ah, mas se não tem o tomate cereja, posso fazer com tomate italiano? Pode. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Fica bom. Fica bom. E com abobrinha que combina demais. Isso, aí eu gosto. Quem quiser fazer com ela ralada... Também pode. Fica bom do mesmo jeito. Sim. E como aquela água do cozimento tem amido, forma um creminho que faz a diferença na receita. Faz, exatamente. Porque eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta. Adoro esse limpo. Pimenta do reino. Ó, um pouquinho de pimenta do reino. Edu, encontrei umas amigas, semana passada, elas falaram que passavam água fria depois do cozimento do macarrão e eu falei que não precisava fazer porque eu aprendi com você. É, na verdade quando elas fazem isso é pra cortar o cozimento. Pode até ter, por exemplo, uma massa que você vai congelar, né, Gê? Você pode usar. É, aí você teria que fazer esse processo de banho-maria invertido que a gente fala de resfriar, depois de colocar algum óleo, mas assim, isso é um procedimento específico pra um tipo de venda, por exemplo, alguma coisa de evento. Mas não pra você fazer no seu dia a dia. E aí, o que acontece, na verdade quando você corta esse cozimento, não necessariamente você tá cortando, você tá da parte de dentro pra parte de fora, só que dentro lá tá quente, né, da massa. E o finalizar aqui é sempre melhor. Nesse pontinho aqui, ó, podemos virar. Olha que bonito que fica, ó, você que faz o franquinho. Eu gosto de deixar ele mais grossinho, tá? Perfeito. Pra ficar mais suculento. Mas aí fica a critério do pessoal de casa que gosta dele mais fininho, tá? E como a gente colocou o lemon pepper, ele dura com mais facilidade também. Por conta do cozimento dele correto e também finalização aqui junto com abobrinha, com a cebola do alho que você fez e o tomatinho. Tomatinho. O frango ficou pronto também, pra quem perguntou. Raspa de limão, sal, pimenta e se você quiser colocar como a gente colocou aqui, o lemon pepper fica uma delícia. Ó, aproveita. Siga a Gé nas redes sociais, arroba Gé, underline Peixoto. A Trulli faz muito sucesso lá com as massas também. Isso. Qual que é essa grande lá? É Trulli underline pasta. Trulli underline pasta. Ela faz receitas maravilhosas, então, pra você que gosta, não só de massa, mas de outros tipos de pratos também, congelados de muita qualidade.